Fim do ano está chegando e o Casa Design já deixa você no clima das festividades. Você vai conferir agora o passo a passo da montagem de uma árvore de Natal pela equipe da Millenium Móveis e Objetos. Olá, eu sou Tiago Galvão, arquiteto, estou aqui na Millenium Móveis e Objetos e a convite do programa Casa Design, hoje vou dar algumas dicas de como montar essa árvore de Natal. Vamos comigo? A primeira coisa que você vai fazer é colocar as bolas. Eu sempre gosto de colocar de baixo para cima. Eu coloquei uma volta de bolas na parte de baixo, vocês vão ver que eu coloquei 5 bolas nessa parte frontal. Eu coloquei uma fileira de bolas vermelhas, em seguida eu coloquei intercalado uma fileira de bolas brancas, acima uma fileira de bolas vermelhas, acima uma fila de bolas brancas e por último uma fila de bolas vermelhas. Eu gosto de intercalar as cores e se você observar as bolas estão colocadas em formato de zigue-zague. Depois eu coloquei várias bonequinhas espalhadas, na parte de baixo as bonequinhas maiores e na parte de cima as bonequinhas menores. Após eu inseri na árvore essas flores rústicas, é uma proposta de árvore bem tradicional. E na parte de baixo, para cobrir os pés da árvore, eu coloquei uma saia de árvore em tecido, umas caixas de presente iluminada e um Papai Noel que não pode faltar no Natal. Esta foi a minha proposta de árvore de Natal, uma árvore tradicional nos tons de branco e vermelho. Espero que vocês gostem, possam se inspirar e aproveitar algumas ideias na montagem das árvores de vocês. Eu sou o Tiago Galvão, agradeço o convite aqui da Milênio Móveis e Objetos, na qual eu também trabalho, e do programa Casa Design. O Tiago Galvão O que é que você achou? Top, perfeita. Com os adores da Milênio também não podia ser diferente, né? Mas o que mais me impressiona, Lu, é esse carinho e a dedicação que a equipe da loja tem para deixar tudo perfeito. É um serviço diferenciado. Parabéns. Obrigada, Marcelo. Realmente a gente faz tudo com muito carinho. E é tão interessante que muitas vezes o cliente chega aqui na loja e pergunta, A árvore de tal canto foi montada por vocês, né? Já identifica, né? Já identifica. É um trabalho realmente diferenciado. E é uma coisa que eu sempre digo, a minha árvore de Natal vai para o décimo ano. Hoje, essa semana eu estava conversando com um cliente na loja e eu fui falar isso. E pouco tempo depois chegou uma cliente e ela disse, a minha árvore vai para o oitavo ano. Por quê? São produtos de qualidade, entendeu? E a gente falou hoje em seguras, prevenção e combate a incêndio. Uma das coisas que você que vai comprar a sua árvore de Natal tem que estar atento. Um detalhe que você que vai comprar a sua árvore de Natal agora tem que observar é se a sua árvore de Natal, se o material dela é anti-chama. Porque a gente usa aquelas iluminações natalinas que são frágeis, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. É isso aí. Bom, gente, o Casa Design faz agora outra pequena pausa. Mas depois dos comerciais, continuamos no clima natalino. Confira dicas super bacanas para preparar uma belíssima mesa posta. Vale a pena conferir.